Eu vou assistir o de hoje, vou assistir o de hoje, então. Bom dia, vizinhança! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tchau, bom dia. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas. Senhores, vamos lá, clone eu vou pegar um dia pra pegar e ver tudo direitinho. O Caçadores de Lenda Antiga, eu preciso da liberação do Renato, que ainda não houve. Então, por isso que ainda não foi. Seja bem-vindo a mais um vídeo e a gente vai sair agora pra ver se eu encontro o meu notebook novo. A gente vai numa loja só de computador. Mas você não comprou notebook esses meses atrás? Caçadores que tem aqui em Nova York, se encontrar é maravilha. Porque aí eu não preciso ficar esperando chegar pelo correio, né? Que eu ia comprar pela internet. Mas aí a gente vai pessoalmente em umas lojas aqui pra ver se encontra logo, já resolve bem. E eu vou pintar a nave. BRLR 1,50 centavos. Vai com a mamãe. Gabriel Lima deu dinheiro. Não, tô de piloto. Salve, Gabriel! E agora estava trabalhando, manda SLV Limeira. Salve pra Limeira! O Nô tá bravíssimo. Ele tá brabo. Mamãe vai do seu lado aí. Quem que são esses dois aí? Não, e a Bruna ainda tem coragem de falar assim. Vamos deixar o Nô com os... Com os... Com os avós pra gente sair só nós dois. Ele morre de chorar. Senhor Carlinhos? Talvez não. Ontem a gente fez um teste de só sair da sala. Ele já chorou? Ele tava brincando na sala, a gente só virou assim, ó. O corredor, ele já chorou. Eu queria ver a neve aqui, bicho. Quem que é esse cara? Só isso, né? Simples assim. Fica até dezembro. Que foi, homem? Uma hora e seis. Lá em Brooklyn. É lá mesmo, né? É. Onde passava a série? Brooklyn faz muito filme, né? Aqui tem uma série chamada Todo Mudeu Cristo, já viu? Não. Tem lugar de lavar a casa. Você põe moeda e vem lá buscar. Tipo aquelas moedinhas de sinuca. Aquelas fichas de sinuca no Brasil. As fichinhas? O papai foi pra rosa. A mamãe não tá aqui. Ixi Maria. Ah, é o padrasto da Bruna. Que da hora. Chegamos no Brooklyn. Aqui já é um lugar um pouco menos bonito. Meu Deus. Será que todo mundo odeia o Cristo gravado aqui? Porque a gente pode pesquisar a rua, né? E ver se a gente... Foi mesmo. É aí mesmo. A gente passa lá, né? Onde foi gravada a série. O que é isso? Banana. Banana? Banana. Banana tá quente. Grande demais. Ali, ó. Micro center. A paquinha ali. Olha. Parecendo a lagartixa, ó. Olha a lagartixa. Lagartixa, lagartixa. Não, eu não posso ter criança ainda não. Cara, eu olho os vídeos do Lucas Lira e eu falo, eu ainda não posso ter bebê. Porque, mano, não dá, mano. Eu quero, tipo assim, pegar e curtir ainda a minha vida. Eu tô vendo o Lira com o Noah, eu tô vendo que ele não tá. Só tem um notebook no estoque. Aí a Bruna quer tirar a foto primeiro. Não, tu já esperou quantos dias já. Se for pra vender, já vendeu já. Ah, palavra de apoio. Palavra de apoio. O Barroso falou que aqui, ó, nessa avenida, é cheio de lojinha que tem as cabinas, né? Aí você põe um dólar e passa o sítio. O quê? Peraí, volta isso aqui que esse papo aqui me interessou. Como é que é? Vamos voltar? Palavra de apoio. Palavra de apoio. O Barroso falou que aqui, ó, nessa avenida, é cheio de lojinha que tem as cabinas. Tem as cabinas. Aí você põe um dólar e passa o sítio. Aí os caras... É, ué! Não, 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 peraí! Para ir de ver isso, né? Não, é. É uma curiosidade. Ué, independente se é cheio de leite, não é pra você ir lá e levar ele lá, não. Ó, o pau quebrado. Ele não me convidou, não. Ele só tá contando o que tem, ué. É do nojinho de um dia de casa e falou assim, vamos lá pra você ver. Você chega assim, é cheio de p*** no chão. É? Oi? O cara vem com o rodinho limpando. É, tem que fazer, ué. É um dólar, é? É um dólar. Vai, vai lá. Eu só tô perguntando o preço, só, ué. Ô, véi, mas eu... Não pode ir lá nem por curiosidade pra mostrar. Vai, não tem, vai. Pra gravar um... Pra gravar eu queria ir. Bota um dólar, assiste um negocinho. Micro Center, é aqui, ó. Tem muitas lojas dessas aqui espalhadas por Nova York. Aí a gente vai ver se é nessa aqui que tem um notebook que eu quero. Eu olhei no site e tem um disponível só. É só coisa de contador. É uma loja que só tem... Véi, isso aqui, véi, eu fico doido, véi. Segura. 3.800 doletas. O notebook que ele quer. Que porra é essa, Lira? É a Nossa Senhora. We don't have any more. We don't have? No. Que merda! You know story we have? They're in Brooklyn. Nada story. Queens has won. Queens? Queens. Caralho! Saíram do... 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 Do Capitão América, agora vai pro Homem-Aranha. You have? You give me the airs? Yes. Lá no Queens que tem? Uhum. Não vai lá. É aqui em novela? É, não vai, é. Deixa eu dar só uma olhada aqui nessa loja. Antes da gente ir lá no Queens. Pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, o Capitão América é do Brooklyn. E o Homem-Aranha é do Queens. Deus, Jesus armado da glória. Eu sei. Olha o gabinete, véi. Olha isso aqui, véi. É, um... 1800 doleta? Parece uma geladeira. Isso aqui é tipo um super... Ah, não! É mercado de computador. Deixa comigo. No Brasil não tem isso daqui. Não existe. Eu nunca vi. Não conheço nenhuma loja desse patamar aqui. Você vai encontrar coisas de computador em loja que vende eletrônico em geral, né? Uma loja só de computador desse tamanho eu nunca vi. Aqui era bom você comprar as peças do computador do seu editor. Um tera. 284 dólares. Um tera? Eu não acredito no que eu ouvi. Um tera vai dar nessa câmera aqui umas 18 horas de gravação. 284 dólares. Seria 284 reais, né? Não, não, não. Mas não é não. É mil reais. Pra quem mora aqui. Amém. Ah, quanto que é um cartão de um tera no Brasil? Um milhão e quarenta e dois mil reais. Olha, prateleira só de fone, meu Deus. Jesus Christ. Hum, placa de vídeo. Ó, quadro não, não, não. Vai pra lado. Que delícia. Que gostoso, gostoso. Ai, que delícia. 30,70. Cadê a 3.090? 30,90. Quanto? 1.800 dólares? Tá barato. 1.800 dólares. Papai tá maluco aqui nessa loja. Meu valeu, você tá doido, né? Tô, velho, eu tô na Disney. Ó, o corredor de teclado. Aí, tô de boa. Olha que legal. Olha lá. Esse daí você monta os tecladinhos, né? Caraca, que louco, velho, esse teclado aqui, bicho. Que que é isso aqui, bicho? O que é isso? Pra jogo, será? Você é pra quem joga tíbia. Vocês são de mouses. Cara, olha o tanto de coisa que tem, velho. Olha que diferente esse teclado. Parece máquina de escrever. E esse teclado aqui? Dá pra errar, não, né? Deixa eu ver se dá pra digitar aqui. Não dá pra errar, velho. O cara não erra, não. Soares. E olha, você desligou o negócio. Está com medo. Sinaika. Linda. Linda. Maravilhosa. Linda. E humilde. Humilde. Linda e humilde. se não é que a Bruna de Souza linda e humilde apareceu você aqui dá tchau tchau tá com medo e falar com ele aqui vem tchau fala tchau isso a gente embora a gente tem que ele ver as cabine vai dar merda isso aí tiozão eu queria só conhecer mesmo né curiosidade a gente vai passar ali em frente onde tem essas cabine vou passar cala a boca mentira devagarzinho só para gente gravar a frente da loja quem de love lá no fundo é uma salinha de vídeo todo mundo deu Cris é mais ou menos isso aqui ó meu Deus escadinho a Brooklyn 97 também tem sim a série foi gravada nos estúdios da onde para mão a gente achou que tinha sido gravado na rua mas foi gravado lá na para mão chegamos chegando a loja aqui fica no Queens a gente demorou 45 minutos para chegar aqui em Nova York também só que longe velho porque o Queens é gigantesco conseguimos cara só tem uma unidade no do estoque eu achei essa loja que mais da hora que a outra é mais bonita mais organizada nas cadeira gamer ali ó tá tudo pelo Bill Gates ali do nada ó já realizada nas cadeira gamer ali ó ó Bill Gates ali ou Steve Jobs do lado tá tudo pendurada bicho lá aí eu vou comprar um mouse né porque eu quero deixar um o mouse só para esse notebook novo então eu vou comprar um mouse e pede aí eu tô lascado para escolher porque o tanto de opção é só de mal sem fio aqui ó isso aqui parece um sei lá o que não essa loja aqui mais bonita hein foda gostei é linda demais essa hoje é muito boa velho eu vou levar uma tela dessa para ser meu segundo monitor 240 Hertz 169 dólares aí tem 144 por 349 meu Deus do céu 1 2 3 4 5 7 8 9 10 5 mil reais aí e a gente tá comprado tá aqui o bichão quando chegar lá eu abro para vocês verem que ele é mais potente mais potente que o meu computador que eu uso lá em casa e aqui são coisas que a Bruna pegou Bruna pegou um cartão de memória de 1 tera as lentes que você consegue fazer macro micro guardando com o celular ah entendi o kit lentes para botar no celular tá bom então tá aqui o meu novo setup de trabalho quando eu for viajar ó Eita porra notebook funcionando perfeito cara é muito bom esse notebook eu rodei alguns testes aqui e ele é incrível ele rodou mais liso que o meu computador para jogo para edição para tudo e aqui tá o monitor secundário que eu consigo usar tanto deitado como em pé agora quando eu viajar vou ter dois monitores agora vai ser possível trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho em casa só aqui fora de casa para quem quiser saber as especificações desse notebook eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo mas é agora deixa eu ver e não deixou desgraçado não deixou foi porra nenhuma inferno desgraça curiosidade né talvez alguém queira saber peguei esse mouse aqui peguei com o fio mesmo porque eu gostei muito da pegada dele e o mousepad que tá aqui no quarto o mousepad é gigantesco olha o tamanho ele pega e pega a mesa todinha é isso o vídeo de hoje para que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo um beijo para vocês e que bonitinho não é bonitinho então e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri